Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia do Jedessa e da Euro Cup, por isso vamos lá ver o teste. Hoje vai ser Jedessa com os Castor's Brand da Bélgica. Por isso estamos a caminho do Pavilhão Municipal Luís Carvalho, por isso espero que seja um bom jogo. Forças Dessas. Bem pessoal, chuva em Vila Chã, no Barreiro, olhem só, estamos quase a chegar ao Pavilhão Municipal Luís Carvalho, embora com esta chuva, depois vamos lá ver o que acontece. Qual é a tua provisão para o jogo de hoje? Vitória vai essa. Vai para o essa, não é? Vitória vai enganada. Bora Jedessa. Esta é Beatriz Terralheiro, ex-jugadora do Jedessa. Um beijinho especial para a Leonor. Um beijinho para a minha irmã. Olá, eu sou a Bruna e acho que vamos ganhar, como é, por 15 pontos. Vamos ganhar por mais 15 pontos. Temos que ganhar um terceiro jogo, porque já perdemos os dois primeiros jogos. Agora vamos ganhar, não é? É para ganhar, claro. Mais uma assinatura do Cascol. Obrigada. Ina, grande a Bruna. Muito obrigado. Um beijinho grande. Bem, pessoal, já estamos no Jedessa, em relação ao Luís Carvalho, onde vai acontecer o jogo. Forças Jedessa. Pessoal, mais uma aquisição para a minha coleção. Camisola de jogo Jedessa alternativa. 2021-2022. Esta é da Liga Bad Click. Tem número 34. Uma das camisolas que já andava à procura. É porque a 21-22 está completa. Forças Jedessa. Bem, pessoal, estamos aqui no campo, no treino do Jedessa com o Cascol de Brun. Acabei de receber um Cascol do Cascol de Brun. Através do Presidente do Cascol de Brun, Maxi Bocco. É incrível. É incrível. Eu não esperava, mas estou muito ao bom de receber Cascol para a minha coleção. Por isso, estou com muito orgulho que vou assistir mais Cascol para a minha coleção. Bem, entretanto, tem um grande jogo. E hoje, espero que os Jedessa ganhem hoje. E hoje, por uma equipe, a dita já, eu vou falar o termo em francês para ser mais fácil. Vamos ver o que quiser. Bonjour a todos. Fala-me bien. Como bienvenido para a vídeo, a Jô do Duiz, o Fabio Municipal Luiz de Balho, E hoje eu vou fazer o jogo de festa, que é o Cassius Brains. Cassius Brains é uma equipe campeã na primeira saison. Essa saison, o Cassius Brains é no Euro Cup, e hoje eu vou tentar ganhar, ganhar, la tente, a voir ambitoire à aujourd'hui, à l'équipe de festa. Bem atual, vem-me também com o concurso de festa, dos lances, e choques, que é praticamente chutei, choque, basicamente. Por isso, vamos lá ver o que acontece. E este é o jogo número 171, no décimo segundo ano. Vamos lá ver o que vamos acontecer hoje, mas são os fãis dignitos, hein? Que é o Bob Things! Good luck! Bem-vindos à o jogo número 171 e o Cassius Brains. Vem se vai para o seu assado nessas pessoas aqui. Bem-vindos ao jogo número 181 entre o Inglês e o Madrê e o Cassius Brains. Nós vamos agora introduzir os gays. Nós vamos agora introduzir os gays. Nós vamos agora introduzir os gays. 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 Vamos agora. 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 Vamos. Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Vamos. 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 Aplausos 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 Final da primeira fase pessoal, se desce a 22, 14, Cassobren, 22. Final do primeiro período, se desce a 14, Cassobren, 22. Os brasileiros vão desce no segundo período. Se desce a 14, Cassobren, 22. Se desce a 14, Cassobren, 22. Vamos lá! 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 Amém. 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 Final do jogo, pessoal. Jedessa 63, Caster Brand 71. Terceira derrota consecutiva na Euro Cup. E com isto, as contas são mais complicadas para o Jedessa da Nessantura. Felicitação por a Caster Brand por a vitória de hoje. Como você sente com a vitória de hoje? Estamos felizes, mas não estamos felizes da prestação da equipe. A equipe jogou muito bem. Perbiol. Felicitação por a vitória. Olha quem acabou o que acabou de acontecer. Márcia é a primeira jogadora de basquetebol a contribuir com um par de botas para a minha coleção. Um grande obrigado, Márcia. Um grande beijinho. Um primeiro par de muitos, espero. Pois é. Mereces. Pois é. Tu mereces tudo de boa, Márcia. Obrigada. E não é por acaso que te eleges a melhor jogadora da década. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado por tudo. Obrigada eu. Bem, pessoal. Já estou a caminho de casa. O Jedessa registrou a terceira derrota consecutiva na Euro Cup. Apesar de não ter ganho nenhum período, desta vez o Jedessa jogou muito melhor do que no último jogo. frente ao London Lions. Agradeço. Muitos parabéns à equipa do... do Castor Bren pela vitória de hoje. Felicitação à l'equipe Castor Bren por la virtuaire a Jorui. Rosette, incroyable. Bem, com isto o Jedessa continua em último. Sem qualquer vitória. Com esta derrota, o cenário do Jedessa na Euro Cup fica mais difícil. Entretanto, no final do jogo, consegui um montão dos autógrafos e eu acho que hoje é finalmente esta que chegamos 250 gavias autografadas. Bem, apesar da derrota, estou muito orgulhoso da equipa do Jedessa. Muitos parabéns à equipa do Jedessa pela grande vitória que teve, pela grande prestação que tiveram. Eu acho que não mereciam perder desta maneira. da minha colega. Houve alguns falhanços no início do jogo, mas a partir do terceiro período, a equipa começou a reagir e ainda conseguiu reduzir a desvantagem. Eu tinha ainda esperanças que o Jedessa desse a volta ao resultado e que ganhasse o jogo. Ou, pelo menos, empurrar para o prolongamento. Porque aqui no basquetebol não há empates. ou seja, se o jogo termina empatado, o jogo não pontua um ponto algum de futebol. Ao invés disso, é prolongamento. Por isso, pessoal, vamos ver se para a semana podemos, parece que para a semana vamos ter que voltar para a semana. Depois ao Luís Carvalho, dia 4 de Novembro. Porque o Benfica vem ao Partido Municipal Luís Carvalho jogar com o Jedessa. Por isso, acontece. Vamos lá ver se este fim de semana também vamos ver algum jogo. Porque, na semana passada, eu até fui ver um jogo. Fui o Benfica com a Apollon a contar para a segunda jornada, segunda mão, da segunda ronda da West Women Champions League. Mas, acabei de não ver jogo na fim de semana passada. Por isso, vamos lá ver se este fim de semana vemos algum jogo. Por isso, pessoal, vou mostrar-vos a todos que eu consegui para chegarmos a casa. Bem, pessoal, já estamos em casa e o dia do jogo ocorreu muito bem. Foi incrível. Apesar do Guedes a não ter ganho o jogo de hoje e não ganhou nenhum período, a equipa jogou muito melhor do que os dois últimos jogos. Por isso, eu acredito que o Guedes a ainda pode ganhar os dois próximos jogos. por isso, pessoal, aqui estão os resultados do... ou seja, novas aquisições para a coleção. Luís, vamos começar com o cash call dos Royal Casers Brand. Este cash call foi oferecido pelo presidente da equipa. Foi antes do jogo começar e foi posteriormente assinado pela equipa feminina do Royal Casers Brand. Foi incrível. Depois, temos a fotografia da Catarina Neves do Guedes a desta época autografada pela própria. Fotografia do Royal Casers Brand assinado pelo presidente e pelo treinador junto. Leblon, número 4 da Bélgica. Fotografia do Guedes a autografada pela equipa feminina de subida e 2, a equipa B, Maria Ferreira e Beatriz que a pertence. Depois, consegui esta camisola de aquecimento do Guedes a Power. Esta é o que diz-se Guedes a Green Power Basketball. Esta é a camisola de aquecimento da época de 2019-2020. Vou gravar com a Catarina Neves. Aqui, aqui. Depois, temos a número 8. A Bélgica é depois a Inês Jorris. Grafada. No 9 já mostrei. Tenho também conseguido mais duas assinaturas no casco do Guedes a mas infelizmente ainda faltam duas jogadoras que é a Letícia Ramos e a Ibília Ferreira. Ainda não consegui. Tenho o autógrafo dar as boas as duas mas vamos ver se para a semana no jogo com o Benfica poderei conseguir se eu for. Hoje temos uma camisola de jogo da época 2021-2022 alternativa que tem para a Liga Pé da Clique e depois uma fotografia assinada pela Márcia Costa da época 21-22. Bem, ainda não acabou o vídeo e porquê? Porque acabei de receber estas magníficas botas de basquetebol. Estão autografadas pela Márcia. Basicamente podem ver o autógrafo da Márcia. eu fiquei muito contente quando recebi aquelas botas para quem não sabe sempre quis ter um par de botas de basquetebol agravadas por uma jogadora e cada vez eu vim a ver jogos de basquetebol tentava a minha sorte a ter pelo menos um par de botas mas só que até agora não tinha tido sorte. por isso por isso só agora é que consegui ter as botas mas estou muito contente ter as botas. Márcia um grande obrigado pelas botas autografadas e obrigado por tudo. És enorme. O agradecimento à Kiki pela camisola assinada e um agradecimento especial à Mayanka também pela ajuda porque sem a ajuda da Mayanka eu não tenho conseguido. bem obrigado a todos vocês espero que vocês todos tenham gostado por favor não se esqueçam de deixar o vosso like subscrever e comentar que esses três experimentos dão mais força para trazer mais conteúdo para o canal. Pessoal espero que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.